A banda da PM aqui de Santa Catarina se prepara para um recital natalino especial e o Grupo ND vai ser parceiro nessa iniciativa, vamos ver. Tombada como patrimônio histórico, a banda de música da Polícia Militar, Piano Catarinense, completou 130 anos em 2023 e está preparando mais um recital de Natal, evento realizado desde 2015. Esse projeto surgiu dentro do Centro de Comunicação Social da Polícia Militar de Santa Catarina, onde a banda de música é um órgão de apoio subordinado. E ele nasceu com o objetivo de aproximar a Polícia Militar da população catarinense, ainda mais aquilo que a gente já faz no dia a dia dos nossos 295 municípios. A última edição ocorreu em 2019 e reuniu 1.300 pessoas para celebrar a importante data para os cristãos. Quatro anos depois, pós pandemia, a integração entre Polícia Militar e comunidade está de volta. Nosso recital de Natal será realizado na frente do Comando-Geral da Polícia Militar de Santa Catarina, na Praça Getúlio Vargas, onde ali apresentaremos peças conhecidas do Natal, oferecendo às pessoas um momento especial, especialmente depois de cinco anos de ausência de grandes festividades aqui na nossa região, apresentar e dar um presente à população, aumentando a procedibilidade, o sentimento de Natal, a consciência de que realmente temos que fazer um mundo melhor. Militares e integrantes da Piano Catarinense visitaram a sede da NDTV no Morro da Cruz. Além de conhecer as instalações, como a redação integrada, o dia é um marco de uma parceria com a emissora na promoção do recital de Natal desse ano. O evento já faz parte da programação natalina da capital. Duas mil pessoas são esperadas no dia 11 de dezembro, às oito da noite, em frente ao quartel do Comando-Geral da Polícia Militar, na Praça Getúlio Vargas. Uma participação de um coral de mais de 200 vozes. Tem a participação também de um grupo de cordas, que inclusive fez parte aqui da NDTV, do Música nas Igrejas, estará lá conosco fazendo essa apresentação. E a gente recebe a nossa população, tanto o público dos familiares, dos militares, quanto a população em geral, envolvendo a comunidade, iniciativa privada, poder público. Então é um evento espetacular. É um recital de Natal muito lindo, muito bonito. E a gente recebe a nossa população.